Após os últimos acontecimentos envolvendo o PDT aqui em Lauro de Freitas, Mauro Cardins esteve na LFTV comentando o assunto. Ainda é permitido até dezembro que se escolha os diretórios provisórios. Mas quando eu dei posse a esses movimentos sociais, eu dei posse com o intuito de fortalecer o partido e que se convocasse. Porque a nova lei era até agosto, não podia mais ter diretórios provisórios. Agora, deveriam ser escolhidos através dos seus membros do partido. Como a lei se estendeu até dezembro, deram posse de novo a um novo grupo para que fosse provisoriamente administrar o partido. E o impasse envolvendo as eleições com o PDT em Lauro de Freitas chegaram também ao vice-presidente do partido na Bahia, o deputado Roberto Carlos. Exato. Eu tomei conhecimento que Roberto Carlos gravou um vídeo juntamente com os representantes dos movimentos sociais empossados pelo PDT. Quero até agradecer o apoio do deputado Roberto Carlos. Eu acho que com essa reunião que tiveram, acredito que Roberto Carlos e o deputado Félix Mendonça, eles irão achar uma fórmula de restabelecer a democracia no partido, dando e atendendo os interesses dos movimentos sociais. Que nada mais querem que convoquem eleições para eleger a nova diretoria do partido. Bom, minha gente, eu estou aqui diante das lideranças políticas partidárias do Partido Democrático e Trabalhista PDT de Lauro de Freitas. São dos movimentos sociais do nosso partido. Eu quero primeiro mandar um abraço a toda a população de Lauro de Freitas. dizer que nós estamos discutindo aqui o crescimento e desenvolvimento do nosso partido em Lauro de Freitas. Estamos buscando respeitar a democracia, principalmente naquele município, e em detrimento a uma eleição que vai acontecer do nosso partido, o PDT, que se restabeleça a democracia, que possamos fazer a nossa eleição com tranquilidade, como sempre foi o nosso partido, como já bem dizia o nosso inesquecível Leonel de Moura Brizola, que se respeita a democracia, se respeita a opinião da população. Por isso que eu quero reafirmar o nosso compromisso de respeito e de gratidão pelo apoio de Mauro Cardin, à frente do nosso partido por muito tempo, e dizer que nós, como vice-presidente do PDT, juntamente com os membros aqui, estabelecemos a democracia do nosso partido, que seja feita a eleição do Partido Democrático Trabalhista lá de Lauro de Freitas.